A contratação do técnico Guto Ferreira já para a pré-temporada é uma evolução no Goiás. Talvez uma evolução por causa da parte financeira, porque o Goiás nos dois últimos anos teve dificuldade de dinheiro. Não contratou um técnico de Série A desde o início da temporada. Começou com o Augusto, depois começou com o Glauber no outro ano e agora já contrata o Guto Ferreira, que é um técnico muito experiente na primeira divisão do futebol brasileiro. E isso é muito importante, porque o treinador não vai só treinar a equipe nessa pré-temporada, nessa preparação para as competições difíceis que o Goiás vai ter no ano. Vai ajudar na montagem da equipe, vai ajudar na formação tática do elenco. Eu acredito que o Goiás terá um ano muito mais promissor com o Guto Ferreira chegando a partir de agora.